Aham, aham, aham. É? Oi, amiga. Que tal tu pela Dream House? Vamos lá. Se você pensa que conhece a Dream House, pensa de novo. Ela foi reformada. Adoro. Aqui é a sala de estar. Aqui nós... Vimos. Essa é a cozinha onde nós cozinhamos. E o elevador leva a gente até o... Novo quarto. E se a gente continuar subindo? Chegamos na nossa cobertura. E aqui é o... Demais. Aqui é tão alto. É sim. Mas o escorregador pode levar a gente de um andar pro outro. E direto pra piscina. Ah, sério? Oi, vizinhas. Olá. Estão fazendo um tour pela casa? Que tal um tour pela casa fashionista? A gente iria adorar. É rápido. Vamos lá. Vamos lá. Uhul! 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 Oi, vizinhas. Oi, vizinhas. Vocês são bem vizinhas. Nossa, querida. Eu não acredito que somos vizinhas e vocês nunca viram a nossa casa. Eu amei o conceito aberto daqui. Muito irado. Que lindo. Significa muito vindo de você, Barbie. Eu amo seu estilo. Adorei a bolsa rosa que usou ontem. Obrigada. Eu posso te emprestar a qualquer hora. Qualquer hora? Então que tal agora? Só se você não se importar em transformar esse tour duplo em um tour triplo. Claro! Agora todas podem conhecer o Dream Closet. Uhul! Acabou de sair da caixa. Que holograma fofo. Eu amei essa roupa. É isso aí. Isso é tão maravilhoso. Que chique. Uau! Muito irado. Legal. Adorei os patins. Ah, é um adesivo. Ai, adorei um adesivo de patins. Ai, meu Deus. Uau! Esse Dream Closet é um sonho. São várias possibilidades. E se eu fizer... Isso! Obrigada, Barbie. Uhul, eu amei o seu look novo. Ah, obrigada. É muito difícil entrar aqui no Closet sem querer mudar de visual. Aí, se não tiverem mais planos pra hoje, a gente pode continuar com o nosso tour. Uhul, eu já sei. Vamos mostrar pra elas o mundo das bonecas no museu. Ah! Eu nunca fui no museu. E o que estamos esperando, então? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá!